Vai abrir o outro aonde? É segredo? É segredo aonde vai abrir o outro bairro da linguiça? Vai ser em Campinas? Sim, Campinas. Campinas mesmo? Esse ano ou ano que vem? É negociação. Tá certo. Então não acabou o bairro da linguiça? Acho que não. Não acabou não. Como é que é o nome do senhor mesmo? Ambrósio. Ambrósio. Tá garantido o bairro da linguiça então? Vai garantir. Acabou aqui melhorado. Melhorado? Mais chique. Vai dar uma repaginada no bairro da linguiça. Obrigado.